Já falou tudo isso aí que nós fizemos, a gente se uniu aí com os primos e as primas, fizeram essa reunião, organizando todas essas coisas que hoje a gente está celebrando hoje aqui. Então eu agradeço a todos que ajudaram, o grupo nosso aqui, os Radec, e os que não são também ajudaram. E a Erta deu muita força para nós, daí saiu isso aí que saiu hoje. Então eu agradeço a todas as pessoas que estão presentes, os de perto, os de longe, os amigos. E vamos fazer esse almoço aí, vamos almoçar. E que Deus abençoe todos nós, para daqui a um ano, a gente estar fazendo o terceiro encontro da família Radec. Meu muito obrigado. E viva a família Radec! Viva! 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 Viva!